E Jai Souza toma ali as últimas providências, a pita e a bola tá rolando! É clássico! É campeonato paulista, é o primeiro clássico do paulistão! São Pátio, são pro Juninho, Juninho olhou lá por dentro, tentou o passe na frente, Rodriguinho ajeitou pro Jackson, a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Corinthians! Jadson! Com um minuto de jogo, na primeira ação ofensiva do Corinthians! O passe do Juninho, ajeitada do Rodriguinho, e recuou mal ali o Chá, o Lucas Fernandes vai tentar arrancar, Rodriguinho fez linda a fita, foi pra área, rasga, Militão na cobertura! Dentro, Juscelet, de primeira pro Petros, girou bonito pra cima da marcação, pode até bater, invadiu, já perdeu o ângulo, vinha voltando ali pra fazer o corte, Juninho capixão! O longo aberto lá na esquerda pro Brenner, não saiu não, a direita desculância tá legal, Edmar, sai o cruzamento pro meio da grande área, Balbuena tocou, bola tá viva, Cássio, ali pro Cássio, Bicão lá pra frente, pro Clayson, nas costas do Militão, ele conseguiu dominar, foi pra dentro da grande área, mas aí esticou demais a bola, né? A bola ficou muito linda, Cássio aqui pedindo pra que ele seja mais rápido na reposição aqui, porque os juízes estão de olho aí, na cera! Olha a chegada do Cássio, foi pra dentro da grande área, Rodrigo cai, o árbitro tá dando falta do Cássio, Cássio reclama, aqui pra direita pra fazer a cobrança, o Corinthians põe praticamente todo o time na grande área, vem a bola no meio, desvio, a bola passa raspando o travessão e vai fora, Éder Militão, né? O lateral direito tava lá na segunda trave, você vai rever como ele chega sozinho praticamente, sem marcação, Cássio tava no lance, mas a bola passou muito bem, ninguém encosta pra ele jogar, o time não tem a movimentação ainda que deveria ter, olha o São Paulo! Olha a roubada ali, bola do São Paulo, bola pro Petros, tentou o Balbuena, a bola passou, sai o Cássio pra ficar com a bola, e a Pichaba achou bem o Jadson ali por dentro, fez o corte, tem o Rodriguinho passando, boa bola pra ele, foi tentar finalizar, sai o chute e se dança! Gira ali o Edmar, lançamento pro Brenner, outra vez o Edmar, lá vem cruzamento pro meio da grande área, Juninho Capsaba! E dentro do gol você tem a visão aí da marcação da defesa do Corinthians, lá vem a bola, alta, segunda, trave, o desvio de cabeça do Edmar, bola subiu demais, bola sobra pro Cleisson, Juninho Capsaba, chutão lá pro meio da área, pro Cazin, dominou, chegou com ele o Edmar, Cazin perdeu o ângulo, fica pressionado, bate, rebate, tira de qualquer forma o Edmar, espirrou, boa tabelinha com o Rodriguinho, arranca o Rodriguinho por dentro, tentou a enfiada de bola para o Cleisson, chega primeiro o Militão, enfia a bola pra fora, escanteio de novo, marcação do Corinthians, rola pro outro lado, Shailon, cabe o tiro, vem a batida, na trave, olha a sobra, joga pra fora o Brenner, uma paulada do Shailon, receba e recebe, clareou, ele mandou a paulada, bola foi na trave, o Petros, devolução no Militão, tentou o cruzamento pro meio da área na chegada do Brenner, gol do São Paulo, Brenner, empata o jogo no Pacaembu, na marca dos 25 minutos, numa bola cruzada, lá vem o Jadson pra cobrança, bola fechada, Cidão, Cazin, defendeu Cidão, não valeu, não valeu, não valeu, o juiz tá dizendo que ele ajeitou com a mão, ajeitou com a mão, vamos ver de novo o lance aí, claríssimo né Norega, ajeitou com a mão, olha o Diego Souza pra velocidade do Marcos Guilherme, vai arrancando aqui pela direita, Brenner fecha do outro lado, Diego no meio, lá vem cruzamento, a bola desviou, vai passando, tira Fagner, aciona a chegada do Fagner, ele tenta o passe por dentro, boa bola, Rodriguinho bateu direto, bandeirinha tá dando escanteio, hein, tá dando o toque, Cleisson tá na bola, lá vem a bola alta pro meio da grande área, Balbuena, gol do Corinthians, Balbuena, o zagueiro artilheiro, na marca dos 33 minutos, na cobrança de escanteio do Cleisson.